Programa Mania de Médico, apoio cultural, de MED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação, Premium, diagnósticos por imagem. Comer demais aumenta a longevidade ou diminui? Doutor Estério, me explica, eu fiquei sabendo que tem um trabalho que diz que se a gente diminuir a ingesta de alimento, pode viver mais. O que tem de verdadeiro isso? Doutor, eu fiquei sabendo também que alguns médicos pedem exame demais. Não seria mais fácil eles fazerem perguntas, ficarem mais tempo? Tem necessidade de exames? Isso é necessário? E quanto ao fato, doutor, de que eu fiquei sabendo que a telemedicina está resolvendo e diminuindo a quantidade de gente esperando por uma consulta. Isso é relevante? O que que isso muda na vida da gente? Fica tranquilo, agora eu vou dar todas essas informações para vocês, vou discutir o assunto, vou apontar soluções e diretrizes para que você viva cada vez melhor. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o doutor Estério Léo Peçanha, para aqueles que ainda não me conhecem. Médico, neurologista, neurocirurgião, faço jornalismo e autor do projeto desse programa, que é sempre bom esclarecer que é uma produção independente, gravada aqui no estúdio, da Associação de Mídia Comunitária de Caieiras. Uma OSCIP, que tem como objetivo difundir os ideais democráticos, a defesa do meio ambiente, a cultura, o lazer e principalmente melhorar a saúde pública. O nosso programa, ele foi planejado em três blocos. O primeiro é o enfoco, que é aquele destinado para os assuntos relevantes, como todos os outros, mas esse, como tem maior extensão, ele é inserido aqui. Hoje, por exemplo, estamos falando esse ano sobre a doença de Alzheimer, uma doença que atinge mais de 60 milhões no mundo inteiro. Só no Brasil, nós deveríamos ter até 2020 em torno de 30 milhões, né? Imagina, então, no resto do mundo. Logo em seguida, vem o Fique por Tento, que nós vamos falar sobre o acompanhamento médico, ou seja, o paciente vem até o consultório do médico e como é que nós procedemos. Em seguida, nós temos o deu na imprensa, que é aquele bloco destinado àqueles assuntos que saem em rádio, jornal, televisão. E você, de casa, gostaria a posição do médico, não a posição dos donos de convênio, donos de hospitais, os prefeitos, a Câmara Municipal. Você queria saber qual é a postura do médico. Hoje, nós vamos falar que a fila do SUS, através da telemedicina, está sendo reduzida em termos de consultas médicas, né? Principalmente de especialista. Tudo bem? Então, vamos começar com o enfoco, hoje, com o nosso assunto, sempre falando sobre doença de Alzheimer, a respeito de um tema muito interessante, a fome e a vontade de viver. Eu vi isso em um artigo de um outro médico, o doutor Drauzio, voltando do Rio Grande do Sul para São Paulo, onde eu participei de um congresso, e eu li esse artigo e achei muito interessante. É preciso que você saiba que o mundo é um verdadeiro paradoxo, né? Você deve estar vendo a imagem aí de pessoas com fome, né? De outro lado, você também está vendo, logo em seguida, uma foto de pessoas obesas. Então, no nosso planeta, que graça o seguinte, os extremos. De um lado, a fome, as pessoas passando fome em várias regiões da África. Aqui no Brasil também tem algumas pessoas ainda com dificuldade para ingerir. Então, isso tem uma certa repercussão em termos do desenvolvimento neurológico, intelectual do ser humano. Porque, como você sabe, o cérebro se forma até os três anos e se desenvolve o resto da vida. Desde que você dê comida, proteína, alimentação à base de proteína. De outro extremo, nós temos nos grandes centros, nós temos um grande problema, que é a obesidade. Obesidade infantil, as pessoas estão acima do peso. Por quê? Porque ingerem muito alimento, né? E o que isso tem a ver com a doença de Alzheimer, doutor Estério? Pelo amor de Deus, explica isso para a gente. Meu amigo, é muito simples. Acontece que está sendo feito um estudo, no mundo inteiro, mas principalmente na América, onde eles têm muito dinheiro para gastar, sobrando, né? Tem pesquisa para armas nucleares, armas letais, né? Que vendem para os países amigos deles. Eles também fazem pesquisa em torno de um fator muito importante. Qual é esse fator? Qual a relação entre o indivíduo diminuir a ingesta de alimento e aumentar a sua capacidade de longevidade, de viver mais amplo? Então, como é do seu conhecimento, nós vivemos, podemos, países desenvolvidos, vivem 80 anos, 90 anos. Tem pessoas no Japão que têm um grupo seleto de 102, 105, até 110 anos. Precisa deixar claro que nós podemos ver até os 120 anos, que foi o nosso organismo consegue suportar. Mas espera um pouquinho aí que eu já volto para continuar conversando com vocês. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade dos exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Você está assistindo Mania de Médico. Apoio cultural. Dimete, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amique de Comunicação. Premium Diagnósticos por Imagem. Oi, pessoal. Estou aqui para convidar vocês para visitarem o meu site, o www.medicinaempauta.com.br. Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa, adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil. É só digitar www.medicinaempauta.com.br. O Ateliê Rosa Costureira é o lugar perfeito para você. Com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida, concertos e reformas, aluguel de vestidos para festa e muito mais. Ateliê Rosa Costureira. O cuidado certo com suas roupas. Em dois endereços. Avenida Emílio Ribas, 651 Jardim Tijuco, em Guarulhos. E também com a Professor Giuliani, 457, no Jardim Anália Franco, São Paulo. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMED, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi pessoal, estamos de volta aqui no bloco em foco, falando sempre sobre doença de Alzheimer, que é um assunto de relevância, que está na pauta de todos os governos municipais, porque nós estamos caminhando até 2020 para 30 milhões, 2030, 35, 40 milhões de brasileiros com doença de Alzheimer. E nós estamos comentando e queremos aqui o foco maior é saber o seguinte, qual a relação de você que está em casa ter doença de Alzheimer e comer demais. O magro, se a pessoa é magra, a pessoa vai ter menos possibilidade, essa é a ideia. Então, a resposta, como eu disse para vocês, ela vem a partir de pesquisas clínicas, e isso, como eu disse na primeira parte do programa, os Estados Unidos, todo mundo está fazendo pesquisa, mas nos Estados Unidos, um grupo de cientistas resolveu fazer o seguinte, reunir um grupo de pessoas, em torno de 200 pessoas, para fazer uma avaliação. Então, essas pessoas assinaram um documento em que elas iam participar desse projeto no seguinte forma, parte delas, todas essas 200 pessoas foram avaliadas e chegou ao ponto só de ficarem 53 pessoas. Para quê? Uma parte delas, pessoas saudáveis, não poderiam ter diabetes, pessoas não poderiam ter problema nenhum de doença degenerativa, e eram participantes da idade de 21 a 50 anos de idade. A partir daí, foi dado o seguinte, um grupo ficou, vai comer adoidado. Em contrapartida, o outro grupo, eles ficaram o seguinte, vocês vão comer menos, vão comer uma quantidade mínima. Por que isso? Nós sabemos muito bem que quando nós, principalmente, quando a gente está com 15, de 17, de 18 anos, a gente recebe informações, tem que comer, tem que comer, tá? Quando passa dos 20, 25, 27 anos, a gente acaba casando, a gente nasce, fica inteligente, isso tudo, depois fica burro, casa, tem uma porrada de filhos, né? E aí fica escravo dos filhos, né? E muito bem, começa a comer igualzinho um doido, né? Vou comer, daí toma, cervejinha, cachaçinha, a gente faz tudo errado. Em vez de ter a melhor alimentação de manhã, o que a gente faz? Você deve estar vendo uma foto aí de um breakfast, né? A melhor alimentação que a gente deveria fazer na parte da manhã, como você vê na foto. São ovos, suco de laranja, não é? Quando chega no almoço, a gente deveria fazer uma alimentação mais leve. O que o brasileiro faz quando você está aí vendo na foto, vendo na imagem aí? O cara come feijoada, né? Come a macarronada, o cara come, toma o macar, a cachaçinha, doutor. Tem até um amigo, até uma vez aconteceu uma coisa, até muito interessante, eu ia operar um paciente, e o paciente me perguntou no dia, doutor, posso fazer um lanchinho, acordo quatro horas, não é? Pode, meu amigo, mas tem que ficar quatro, cinco horas, que você vai ser anestesiado. O que aconteceu? Quando eu cheguei no hospital, por lá de oito e meia, nove horas, que eu fui operar o doente, a cirurgia está suspensa. Por quê? O indivíduo falou, com anestesia, pergunta para ele qual foi o lanchinho que ele fez. Ele comeu uma feijoada, uma macarronada, tomou duas cachaçinhas e foi para o hospital. Pô, você pode achar que isso é invenção minha, mas isso aconteceu. Ele não comeu duas feijoadas, ele comeu realmente um prato enorme e tomou duas cachaçinhas mesmo. Suspensa a cirurgia. Mas voltando aqui, pessoal, então, nós fazemos tudo errado. Tem gente que chega à noite, come aquele pratão, de dois metros de altura, toma, vamos tomar uma cervejinha, toma na hora do almoço, toma na janta. Quer dizer, está tudo errado. É claro que você precisa entender o seguinte, nós nos transformamos naquilo que nós comemos. Se você come igualzinho um doido, tem uma barriga gigante, você vai ter doenças degenerativas. Quais são? Diabetes, hipertensão arterial, alterações, tá? Então, vamos lá. Esse projeto foi chamado de, cadê ele? Calérie. Calérie. É o nome do ensaio que foi feito nos Estados Unidos. E qual a conclusão que se chegou? Pelo menos preliminarmente, desses pacientes, 34 realmente tiveram uma melhora, avaliando a capacidade deles, metabólica, através de testes, de ensaios clínicos, que eles melhoraram a capacidade de energia, melhoraram a capacidade cerebral, entendeu? E qual a conclusão final que se chega, meu amigo? Que se você, pelo menos preliminarmente, eles estão fazendo um estudo agora, se pelo menos alguns dias, por exemplo, 15 dias, você vai seguir uma dieta legal, com alimentos saudáveis, essas coisas todas, tá? Agora, se você continuar, você vai ter doença degenerativa, e provavelmente, uma dessas doenças, vai ser a doença de Alzheimer. Pessoal, eu volto daqui a pouco, com o Fique por Dentro, sai daí não, hein? Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade dos exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem, unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Você está assistindo Mania de Médico, apoio cultural, DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação, Premium Diagnósticos por Imagem. Oi, pessoal, estou aqui para convidar vocês para visitar o meu site, o www.medicinaempauta.com.br. Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil, é só digitar www.medicinaempauta.com.br O Ateliê Rosa Costureira é o lugar perfeito para você. Com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida, concertos e reformas, aluguel de vestidos para festa e muito mais. Ateliê Rosa Costureira. O cuidado certo com suas roupas. Em dois endereços. Avenida Emílio Ribas, 651 Jardim Tijuco, em Guarulhos e também Rua Professor Giuliani, 457, no Jardim Anália Franco, São Paulo. A Dimed é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica Dimed, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi pessoal, estamos de volta agora com o bloco Fique por Tempo. Esse bloco é destinado para aqueles assuntos que vocês pedem para mim, entendeu? A respeito de assuntos do dia a dia. Esse programa é uma ponte entre os médicos e o dia a dia, em consultórios particulares, em hospitais, UBSs, clínicas populares que estão proliferando mais do que barata quando tem lixo, entendeu? Esse é o foco. E me pediram essa semana para falar a respeito do seguinte. Doutor Estério, os médicos, quando a gente vai, estão esquecendo de conversar com a gente, estão pedindo muitos exames. E como é que fica isso? O que o senhor acha? Comenta no seu programa. Então, vocês estão vendo aí uma foto, uma imagem de pacientes em consultório, se esperando, né? E o que acontece de real é o seguinte. Primeiro, você tem que saber como é que funciona uma consulta. A consulta funciona no fato seguinte. Você ouve a queixa e duração do paciente, o médico faz a anamnese, e o exame físico, e obrigatoriamente, para complementar, sim ou não, os exames complementares. Então, o próprio nome está dizendo, exames complementares. Vai complementar e solidificar uma hipótese de diagnóstico. Alguns pacientes, no final da consulta, perguntam, mas doutor, o senhor já sabe que eu tenho? Sim. Então, para que o exame que o senhor está pedindo? Olha, meu amigo, aí são dois aspectos que você tem que saber. O primeiro deles é jurídico, né? Não, primeiro eu diria que é realmente para confirmar o diagnóstico. Se for na área de neurologia, não tem jeito. O cérebro é uma caixinha de surpresa. Se for o abdômen, coração, mesmo assim, o exame é necessário para o médico. Ah, não quero fazer. Eu não discuto mais com o padre. Doutor, a maioria retorna uma parcela principalmente de clínica popular dizendo o seguinte, doutor, não fiz o exame, não. Mas o senhor vai deixar de me dar a receita que eu preciso do psicotrópico, do anticonvulsivo, de jeito nenhum. Pelo contrário, médico não faz isso. A não ser, por exemplo, em pacientes da psiquiatria que já vêm com receita de psicotrópico, rivotril, por exemplo. Ah, doutor, eu quero quatro caixas de rivotril. Doutor, eu quero três caixas de diazepam, bromazepam. Não. E geralmente, esses pacientes estão acima de 50 anos de idade. Qual é a postura que tem que ter adequadamente? Primeiro, você ouve a história, se bem que esses pacientes não estão muito afim de conversar, não. Então, a orientação é básica. Meu amigo, eu vou te dar uma caixa. Ah, não. Paguei a consulta, R$28. Pô, meu amigo, eu não ganho isso. Claro, quando eu venho aqui, eu ganho pro cachê. Então, é superior isso. Mas não discuto isso com o paciente. Mas eles dizem isso. Fala, se você não quer fazer um eletro da cabeça, porque eu não te conheço, vai que você sai daqui e se suicida com três caixas. Isso já aconteceu, não comigo, mas com outros colegas. Então, essa é uma preocupação que nós temos em relação ao paciente. Pô, nós vamos dar três, quatro caixas e se o indivíduo fizer uma besteira, ah, não, doutor, como isso? Há mais de 20 anos. Vou fazer essa besteira, não. Eu costumo relatar para ele quantas vezes a gente sabe de história de pacientes que se suicidaram e a família caiu de pau. Então, o que nós temos que fazer é exatamente isso. Um eletroenceplo, não, não quero fazer. Então, vou te dar uma caixinha, no máximo duas, só vem a cada mês aqui e eu vou dar a coisa. E qual a validade de você estar fazendo esse acompanhamento? No caso de pacientes, por exemplo, com crise convulsiva, é necessário que se faça a cada três meses dosagem de exames, a cada seis meses um eletroencefalo. Ah, doutor, mas o senhor está pedindo de novo um eletroencefalo. Tem um paciente semana passada que estava muito bem há três meses atrás e teve uma nova crise convulsiva. Mas, doutor, eu já fiz há três meses, para que o senhor está pedindo de novo? Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa, você precisa ficar, presta bem atenção você de casa. Esses exames eletrocardiograma, eletroencefalograma, que você está vendo aí, inclusive, a imagem aí de um eletroencefalo e de um eletrocardiograma, são exames registrados naquele momento. Tem muito familiar que diz assim, ah, eu já fiz várias, não dá nada. Como é que a gente vai garantir alguma coisa se você não fizer o eletro? Você teve uma crise há dois dias atrás, você estava três meses sem crise, agora vai ter que fazer. Imagine, então, se é cardiologista, o cara está com dor no peito, vai ter que registrar sim, não tem outro jeito. Está certo? A mesma coisa se tratar de uma dosagem. O cara passa três meses, seis meses sem uma crise. Volta para a gente e diz, ontem eu tive uma crise, vai ter que fazer a dosagem. Alguma coisa aconteceu que esse medicamento não está fazendo efeito nesse paciente. Por quê? Ou porque ele está ingerindo álcool, ou porque ele engordou, ou porque aconteceu alguma coisa na cabeça dele. pessoal, segura um pouquinho que eu já volto aí, tá bom? A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMED, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Você está assistindo Mania de Médico, apoio cultural, DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amique de Comunicação, Premium, diagnósticos por imagem. Oi pessoal, estou aqui para convidar vocês para visitarem o meu site, o www.medicinaempauta.com.br Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site. é fácil, é só digitar www.medicinaempauta.com.br O Ateliê Rosa Costureira é o lugar perfeito para você com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida, concertos e reformas, aluguel de vestidos para festa e muito mais. Ateliê Rosa Costureira o cuidado certo com suas roupas em dois endereços Avenida Emílio Ribas 651 Jardim Tijuco em Guarulhos e também Rua Professor Giuliani 457 no Jardim Anália Franco São Paulo. Especializada em diagnóstico por imagem a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade nos exames realizados numa infraestrutura completa visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem Unidades em Campinas Jundiaí e Javariuna Oi pessoal estamos de volta aqui nós estamos falando no acompanhamento médico em exames complementares. É preciso deixar claro para vocês principalmente em pacientes com doença de Alzheimer vamos fazer ficar nesse foco aqui eu estava falando mais de epilepsia do paciente neurológico no paciente do Alzheimer alguns exames são necessários para que a gente possa concluir o diagnóstico e acompanhar inicialmente eu sempre digo o paciente eu pergunto o seguinte você passou antes de vir para cá para o consultório da neurologia você passou na clínica médica não quer dizer paciente de idade pergunta mas minha senhora é não isso que é neurológico eu já vim aqui de perto no meu aí você reclama aí a primeira uma das queixas do paciente nossa quantos anos o senhor pediu por que isso a primeira consulta sempre se você tem seu pai com dor no peito tem seu pai com dor na coluna tem seu pai com dor de cabeça ou se está com dores nas pés é o clínico geral ele tem condições totais de resolver o seu problema se ele achar que necessita de um especialista ele vai encaminhar mas condição sine qua non que esse paciente saia do consultório do clínico geral é que além dele ser examinado o clínico tem a obrigação de estudar os sistemas cerebrais então ele tem que pedir o exame de sangue para ver se você não tem uma anemia se for um idoso ai doutor meu pai está com tontura e ninguém resolve estou cansado de pegar paciente que eu vejo um paciente com anemia paciente está com problema renal paciente está com problema no fígado o paciente está com problema do colesterol elevado está com gordura no fígado então ele vai ter está com diabetes só sabia não doutor sabia disso não para mim uma surpresa ah mas você também está reclamando ai eu preciso primeiro trabalhar como clínico geral que não tem problema um médico faz isso mas você reclama tá então o paciente do alzheimer por exemplo que a gente faz o acompanhamento médico e isso é importante é o fato do seguinte primeiro os exames básicos exames da tireoide pode levar a um quadro meu pai está com esquecimento um hipotiroidismo pode levar a um quadro demencial inicial que nós chamamos de pseudodemência uma tontura pode ser por causa da diabetes pacientes reclamando por exemplo de dores na perna dores na coluna estão com infecção urinária olha só então primeiro os exames de sangue em seguida em seguida nós vamos aí partir para a parte neurológica depois de feito anamnese principalmente em elzheimer anamnese exame físico anamnese é a história do paciente né que é extremamente dificultoso porque o filho não quer dar informação e o pai está com estado demencial você pede também o eletroencefalo condição sine qua non também se pede a ressonância magnética do crânio e às vezes um biomarcador qual é o biomarcador da doença de alzheimer aí você deve estar vendo a imagem é o líquor tirar o líquor da espinha do paciente é preciso também destacar uma coisa fundamental para vocês gente o médico agora outra variável importante eu gostaria que a senhora para aí minha senhora você está comendo pipoca para aí não vai no banheiro agora não segura aí é o fato seguinte nós costumeiramente encaminhamos esse paciente para locais da confiança da gente ah não doutor o senhor vai ganhar uma porcentagem um din din isso é canalice sei que tem colegas que até fazem nós não fazemos mas encaminhamos porque quando você trabalha como eu trabalho em mais de 10 clínicas populares você tem uma limitação né você parte do princípio de que a clínica vai mandar para algum lugar é de confiança rotineiramente vem aqueles exames precários sem nenhuma condição de fazer diagnóstico então o que nós dizemos para o familiar vai fazer nesse local para que a gente aí nós temos que também eu costumo fazer isso como eu digo sempre no início do programa hoje eu deixei de ser neurologista eu sou médico de família porque eu pego esse doente eu vejo o local que se eu não conseguir resolver eu levo para um colega que tenha condições de resolver os exames complementares que não tem no próprio local que eu trabalho ou que nós neurologistas conscientes trabalhamos nós mandamos para clínicas laboratórios e somos obrigados e eu faço isso de diminuir pedir para diminuir o custo e dividir em várias vezes senão a gente não consegue trabalhar então uma ideia que eu quero dizer para vocês para concluir é o seguinte o médico acompanha o paciente é chamado de acompanhamento médico e esses exames complementares tem que ser feitos a partir do momento que você entenda o seguinte se você não confiar eu sempre digo isso para o paciente meu amigo nossa relação parece que não está boa procura outro médico vai procura um que você confia fica aí pessoal já volto com Deus na empresa tchau a Dimed é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você clínica Dimed se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde você está assistindo mania de médico apoio cultural Dimed a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes grupo amique de comunicação premium diagnósticos por imagem oi pessoal estou aqui para convidar vocês para visitar o meu site o www.medicinaempauta.com.br lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer AVC dor de cabeça ou qualquer outro assunto você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site é fácil é só digitar www.medicinaempauta.com.br o ateliê rosa costureira é o lugar perfeito para você com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida concertos e reformas aluguel de vestidos para a festa e muito mais ateliê rosa costureira o cuidado certo com suas roupas em dois endereços Avenida Emílio Ribas 651 Jardim Tijuco em Guarulhos e também Rua Professor Giuliani 457 no Jardim Anália Franco São Paulo especializada em diagnóstico por imagem a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade nos exames realizados numa infraestrutura completa visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários Premium Diagnósticos por Imagem Unidades em Campinas Jundiaí e Jaguariuna Oi pessoal começa agora o terceiro bloco o Deu na Imprensa esse bloco é o que eu mais gosto porque são aqueles assuntos que saem em jornais rádio televisão e você gostaria de que um médico especializado com especializado em que? em administração hospitalar que nós temos saúde pública que tem a formação jornalística comentasse a respeito dos assuntos que saem em jornais rádio e televisão essa semana a imprensa escrita soltou uma informação dizendo o seguinte fila do SUS diminui com a telemedicina olha pra mim isso não foi surpresa nenhuma hoje nós temos em torno de umas quatrocentas quinhentas mil pessoas esperando entre consulta de especialista e fazer exame complementar neurologia por exemplo está imprimindo neurologia cirurgião cardíaco cardiologista estão em primeiros lugares de espera de mais de quatro anos um absurdo isso e a telemedicina veio pra resolver isso mas antes de comentar de chegar no ponto de falar da telemedicina que eu já falei aqui nesse programa aqui que é uma bandeira minha que eu acho que é que dá pra resolver um país continental como como o brasil que tem extremos né nós temos bolsões de alta performance de medicina como são paul sírio libanês hospital albert e asten no rio grande do sul com diversos centros altamente desenvolvidos nós temos também o outro lado da da moeda né o interior com a qualidade de medicina muito ruim que o cara não tem acesso até a médicos né e acaba os irmãos brasileiros sofrendo muito com isso né então o que que nós temos a dizer em primeiro lugar é preciso deixar claro o seguinte meu amigo enquanto não as entidades governamentais não entenderem uma coisa o princípio básico para melhorar a saúde pública qual é é apoiar o médico clínico geral então não adianta eu já contei aqui outras vezes que um determinado prefeito de uma cidade que era muito meu amigo é me disse o seguinte doutor estério eu vou chamar o senhor para ser meu secretário da saúde o senhor vai se contratar como neurologista como neurocirurgião eu disse para ele prefeito o senhor está enganado o primeiro que eu não vou chamar é o doutor estério eu vou dar apoio ao clínico geral por que o clínico geral porque ele é a porta de entrada minha senhora só está vendo a imagem aí de várias UBS tá essas UBS que estão o clínico o ginecologista e o pediatra esses três tem que ser tratado a pão de ló esses três tem que ter educação continuada rotineiramente você aí da sua cidade você vê algum jornal assim dizer assim simpósio sobre infecção virais na terceira idade nas crianças você vê algum curso desse deveria ter mas não tem mas isso é por causa de que primeiro que os secretários da saúde são os imbecis são pessoas colocadas pelo prefeito porque ajudou em Dindim contar aqui pra você Dindim porque é do grupo de apoio do vereador lá na câmara a câmara faz tem a cota dele aquele cara ali o farmacêutico aquele biomédico aquele biólogo é do meu nosso grupo tem que botar aí dentro então o que que acontece o cara não sabe nada disso mas não sabe principalmente uma coisa administração de gerenciamento da coisa pública da coisa hospitalar entenda isso gente então fica aquela porcaria de serviço que você vê tá entendendo outra coisa importante é do grande problema de demora de atendimento é o fato de ele não ter o apoio de que? de exames complementares e leia-se aí principalmente exames laboratoriais demora muito tempo mas eu vou continuar falando isso daqui a pouco você vai esperar um pouquinho tá bom? a Dimed é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você Clínica Dimed se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde você está assistindo Mania de Médico apoio cultural Dimed a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes Grupo Amic de Comunicação Premium Diagnósticos por Imagem Oi pessoal estou aqui para convidar vocês para visitar o meu site o www.medicinaempauta.com.br lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer AVC dor de cabeça ou qualquer outro assunto você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site é fácil é só digitar www.medicinaempauta.com.br o ateliê rosa costureira é o lugar perfeito para você com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida concertos e reformas aluguel de vestidos para festa e muito mais ateliê rosa costureira o cuidado certo com suas roupas em dois endereços Avenida Emílio Ribas 651 Jardim Tijuco em Guarulhos e também Rua Professor Giuliani 457 no Jardim Anália Franco São Paulo especializada em diagnóstico por imagem a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade nos exames realizados numa infraestrutura completa visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários Premium Diagnósticos por Imagem Unidades em Campinas Jundiaí e Javariuna Oi pessoal estamos de volta estamos falando aqui sobre o uso da telemedicina com o objetivo de redução da fila do SUS principalmente de especialistas nós estamos comentando aqui que a base de tudo isso é o clínico geral então em primeiro lugar apoio para ele dar o curso dar curso de educação continuada uma das queixas dos colegas que qualquer coisa mas não precisamos também falar uma coisa aqui existe prepondera pouco mas tem alguns amigos meus dizem que tem demais a incidência a presença do médico cachorrão você sabe o que é médico cachorrão o que o cachorro faz? ao ao médico do SUS também com pressa porque ganha mais ele chega lá o cara chega estou com dor na barriga o médico cachorrão esqueci ao gastro aí o outro fala estou com dor de cabelo ao neuro é o médico cachorrão entendeu? que ele encaminha ao ao a todo mundo é ao clínico ao gastro ao ginecologista a tudo mas botar a mão ele não bota então incentivo ficar de olho reuniões clínicas para esse pessoal em contrapartida nós temos também aí aqueles casos mais complicados por exemplo paciente na oftalmologia que tem doenças da córnea da retina aí sim o telecentro a telemedicina funciona muito bem esse artigo que saiu na imprensa imagina o cara lá no extremo norte aqui em São Paulo bolsões de centro esses telecentros de mídia de telemedicina consegue fazer a distância com equipamento é claro que a clínica lá pode ser uma unidade móvel a pessoa vai colocar a cara em um aparelho ligado a sensores de computador e essa imagem é mandada via internet de alta velocidade para um centro aqui em São Paulo ou no Rio Grande do Sul e a pessoa consegue fazer o diagnóstico olha que legal isso tem reduzido e tem resolvido em torno de 62% segundo informações saindo na imprensa eu acho esse número excelente alguns casos são mais graves aí vai precisar do especialista mas você precisa entender o seguinte imagina o cara está lá na UBS se ele tem dúvida de alguma coisa olha está com dor no peito ele fazer o eletrocardiograma ali e mandar para o telemedicina para esse centro aqui em São Paulo vamos falar do estado de São Paulo aqui e o cara imediatamente manda o resultado para ele olha como isso reduz a consulta está entendendo olha como isso resolve o problema agora quais são esses centros tem a escola paulista de medicina tem o Einstein tem esse serviço já apareceu na televisão o serviço é do sírio-libanês está montando uma baita estrutura para fazer esse serviço de telemedicina eu acho também para finalizar eu queria dizer uma outra coisa para vocês eu acredito muito na telemedicina para aquela orientação consulta de orientação não é exatamente uma consulta médica porque o CRM não aprova isso tá mas hoje já é feito vai ter que aceitar de qualquer jeito a gente tem medo daqueles picaretas mas a realidade é uma só uma quantidade enorme de pacientes quando procura um médico na UBS ou como especialista o que ele quer saber ele quer tirar algumas dúvidas não precisaria nem ele passar em consulta ah doutor eu tomei esse remédio aqui esse remédio eu devo melhorei devo diminuir isso pode ser feito por teleconsulta teleorientação vamos colocar assim que a legislação brasileira ainda não aceita então pessoal dizer para vocês o seguinte olha como é que é importante um pouquinho de criatividade que o governo federal também apoia essas iniciativas como é que pode melhorar a vida de nós brasileiros agradecer a todos vocês pela audiência muita gente todas as cidades estão gostando do programa e eu vou tentar fazer da melhor forma possível um abraço a todos vocês você assistiu Mania de Médico apoio cultural DIMED a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes grupo Amique de comunicação premium diagnósticos por imagem A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você clínica de MED se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde Oi pessoal estou aqui para convidar vocês para visitar o meu site o www.medicinaempauta.com.br lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer AVC dor de cabeça ou qualquer outro assunto você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site é fácil é só digitar www.medicinaempauta.com.br O Ateliê Rosa Costureira é o lugar perfeito para você com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida concertos e reformas aluguel de vestidos para festa e muito mais Ateliê Rosa Costureira o cuidado certo com suas roupas em dois endereços Avenida Emílio Ribas 651 Jardim Tijuco em Guarulhos e também Rua Professor Giuliani 457 no Jardim Anália Franco São Paulo São Paulo Premium Diagnósticos por Imagem Unidades em Campinas Jundiaí e Jaguariúna E Amigão uma nova 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 E tem uma nova 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 çok